Boa tarde, o presidente Jair Bolsonaro diz que era fake o churrasco que ele mesmo tinha anunciado com ministros e servidores públicos no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje de manhã que era fake o churrasco que ele mesmo durante a semana tinha anunciado que faria neste sábado com servidores e ministros no Palácio da Alvorada. Quem traz os detalhes de Brasília é o repórter Vinícius Leal. Vinícius, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Márcio. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje pela manhã nas redes sociais. Em tom de ironia, chamando os jornalistas de idiotas, ele disse que o churrasco era fake. Esse churrasco tinha sido anunciado pelo próprio presidente durante a semana ao voltar para o Palácio da Alvorada na quinta-feira. Ele disse que faria um churrasco neste sábado com a participação de ministros e servidores, cerca de 30 convidados. Vamos esperar esse momento aí da fala do presidente anunciando esse churrasco na quinta-feira. Tô cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa e convidei aí o Wagner, o ministro da CGU. Vai trazer o filho dele de 13 anos. Vai que não olhe pra Laura, seu bicho vai pegar. E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, devem ser uns 30 aí. Inclusive vai ter vaquinha, 70 reais. Não vai ter bebida ao cor, se é a primeira dama aí, bota a turma pra correr. Pois é, ontem na volta ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a citar o churrasco, falando com os apoiadores dele que aguardavam ali na entrada. Em tom de ironia, mais uma vez, ele citou que o churrasco já teria aí mais de 100 pessoas convidadas e números foram aumentando. A gente separou mais esse trecho da fala. Vamos ver se isso aí. Presidente, o senhor não vai me convidar pro churrasco de amanhã? Churrasco? Só tô convidando em prensa. É mesmo. Já tem 180 convidados. Já tem 180 convidados. Deve dar 500 pessoas churrasco de amanhã. Agora, de manhã, em rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que o churrasco era fake. Esse foi o termo que ele usou pra dizer que o churrasco era de mentira. Criticou jornalistas que o criticaram, chamando esses jornalistas de idiotas. A gente separou o trecho da fala, abre aspas, alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake. Mas o MBL se superou, entrou com a ação na justiça. O MBL, citado pelo presidente, é o Movimento Brasil Livre. Nós contactamos o movimento e confirmou que ele entrou com uma ação pra impedir que o churrasco fosse realizado e pediu que fosse aplicada uma multa de 100 mil reais caso o presidente promovesse esse churrasco. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto, que disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Márcio? MÚSICA 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 MÚSICA